O irmão na Rússia estava dirigindo seu carro com caixas de literatura no porta-malas e, no caminho, viu um homem que teve seu carro parado e, ao passar por seu lado, este homem fez sinal para parar. O irmão parou e o homem perguntou ao irmão que, se ele pudesse levá-lo com ele porque o carro dele tinha quebrado e estava com muita pressa. O irmão disse que sim e subiu no carro do irmão. Nosso irmão não imaginava que aquele homem era um comandante russo. Ele pegou o boné e colocou e subiu. Quando eles estavam viajando há muito tempo, descobriram que havia controles e quando eles viam o boné de comandante, eles cumprimentaram e deixaram passar, e assim aconteceu em vários controles mais adiante. Quando o irmão viu tantos controles, ele perguntou, o que acontece que há tantos controles? O comandante disse-lhe que estavam atrás das testemunhas de Jeová, pois temos uma pista de que publicações passará por essa área. Imagine como se sentiu esse irmão. Chegou ao lugar onde ele teve que sair, o comandante agradeceu ao irmão, e o irmão prosseguiu sem lhe dar pistas. Jeová é ótimo e cuida de nós. Compartilhe essa experiência definitivamente, Jeová é grande em poder. Faz você ficar com admiração que apesar da proibição de testemunhas na Rússia, Jeová está cuidando de nossos irmãos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho